Aumentou o número de pessoas que estão aderindo aos consórcios para comprar carros, eletrodomésticos e até a casa própria. Mas na hora de contratar o serviço, é preciso ter cuidado. O consórcio é uma modalidade de mercado em que um grupo de pessoas se reúne para comprar um bem à prestação. Esse bem pode ser um veículo, um eletrodoméstico e até um imóvel. O consórcio cobra apenas taxa administrativa. Quem administra o dinheiro recolhido dos consorciados é uma empresa especializada. O sistema do consórcio é feito por sorteio e quem não é sorteado pode dar lance, oferecer uma quantia em dinheiro para adquirir o bem ou produto e ganha quem dá a maior quantia. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Em 2012, o número de participantes do sistema aumentou 11% em comparação com 2011 e movimentou 81 bilhões de reais. Mas como todo negócio, é preciso ter cuidado na hora de comprar. Roberta fez um consórcio de carro com a promessa de que iria ser contemplada em no máximo seis meses. E veio a decepção. Seis meses depois eu liguei e liguei no consórcio e me informaram que não tinha nenhum plano que garantisse a contemplação em até seis meses. Eles me falaram que eu teria que dar lances e que era o prazo de até 72 meses. O consumidor não deve acreditar em falsas promessas de entrega imediata. Não, pode fazer que é grupo de investidor, que é grupo que as pessoas dão lance baixo, as pessoas estão fazendo uma poupança nesse grupo. Isso tudo é balela, tudo é mentira. Os consórcios saem lance alto, sim. Antes de 12 meses você não consegue retirar um bem com lance de 20, 15 ou 10%. A principal dica para não cair em armadilhas é consultar na internet a página do Banco Central. Lá o consumidor tem acesso à relação das empresas autorizadas a funcionar, as que estão impedidas de constituir novos grupos, além das administradoras de consórcios com maior número de reclamações. Toda empresa que é autorizada a operar nos consórcios, ela tem que estar devidamente inscrita no Banco Central do Brasil. Então o site do Banco Central tem a lista de todas as empresas de consórcio autorizadas a operar no mercado financeiro. É importante que o consumidor consulte tanto nos órgãos do sistema de defesa do consumidor como no próprio Banco Central.